Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o medo. Cadê o sapinho, hein? Vem, sapinho! Eu tô com medo. Medo do quê? Medo de falar de medo. Não, pode vir, vai ser legal. Ai, oi, pessoal! Oi, gente! Sapinho, me fala, quais são os seus maiores medos? Eu tenho medo do escuro, medo da vovó Sapa morrer e medo de ficar sem os meus amigos. Olha, eu acolho os seus medos, viu? Então, a dica de hoje é um livro muito legal, mas o que a gente tem que fazer antes? Ah, tem que se inscrever no canal, aqui, deixar um like bem grande pra gente gravar mais e mais vídeos pra vocês. É isso mesmo! Então, a dica de livro hoje é Do Medo à Coragem. É um livro que explica os diversos tipos de medo mais comuns que acontecem com crianças e adolescentes. Você se identificou? É! Eu me identifiquei com vários deles, até com medo de injeção. E sabe por que eu gosto dele? Porque, além de explicar o medo, ele traz dicas práticas de como enfrentar. É um livro bem didático. É! Ele explica várias coisas, traz várias dicas de como enfrentar cada um dos tipos de medo. E qual que é a forma mais eficaz de enfrentar o medo? É transformar o medo em coragem. É! É isso mesmo! Então, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o link pra vocês adquirirem esse livro e também um link de um desenho animado do sapinho explicando o que é o medo. É! Tem um desenho meu no Anima Psy falando o que é o medo, explicando certinho. Então, a minha dica pra vocês é passem o vídeo do sapinho sobre medo, depois leiam com as crianças esse livro, depois façam uma atividade em cima disso. É! Eu adoro fazer atividade depois dos livros. Então, se você é psicóloga infantil, professora de criança ou papai e mamãe, essa é a dica pra vocês. O livro do medo à coragem. No próximo vídeo, a gente vai trazer mais dicas especiais. Né, sapinho? É isso mesmo, pessoal! Um beijo pra vocês!